Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver com um pouco mais de detalhe como que vai ser essa interação entre o espaço de foque e o ensemble grande canônico. E a ideia é essencialmente a seguinte, eu vou ter a minha função de partição grande canônica que vai ser a soma sobre todos os microestados. Vai render o número de partículas e os microestados para cada uma das situações que eu tenho em partículas e você vai ter o essencial de menos beta, energia do estado, que é menos mi, vezes o número de partículas do estado. E agora isso daqui vai ser muito mais prático do que, por exemplo, eu tentar calcular a função de partição canônica nessas situações, porque eu tentar fazer a função de partição canônica aqui estaria me impondo um vínculo bem complicado que é o vínculo que a soma sobre todas as orbitais, se tem uma soma em k, nk precisaria ser igual a n. Esse vínculo é extremamente complicado. Em geral você quer fazer as suas somas sem vínculos. Por exemplo, vínculos eram uma das nações pelas quais o microcanônico era muito mais complicado do que o canônico, porque você estava vinculando qual era a energia. Uma vez que você passa a mexer com indistinguibilidade, você vincular agora o número de partículas se torna mais uma complicação que você teria que lidar. Se você então ir para o grande canônico, você está jogando fora essa complicação. Uma outra coisa aqui é que também o espaço de foque está lidando já com todos os microestados do grande canônico. Ou seja, você não tem só o espaço de Hilbert com a situação que eu tenho n partículas. Eu tenho o espaço de Hilbert com 0, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com todas as possibilidades. Então, a base do espaço de foque vai ser exatamente... Na verdade, a base mesmo do espaço vai ser exatamente os microestados que eu estou interessado no grande canônico. Isso vai ser particularmente interessante, porque agora eu posso escrever essa soma do grande canônico da seguinte maneira. Eu tinha lá a soma, n sigma, exponencial de menos beta, e sigma n menos mi n. Se eu escrever agora essa soma na linguagem do espaço de foque, em que os meus estados são coisas tipo ns1, ns2, etc. Eu teria que somar agora sobre todos esses estados de base do meu espaço de foque. Isso daqui viraria a seguinte soma, soma em ns1, soma em ns2, soma em ns3. E assim por diante, aqui eu teria o exponencial de menos beta vezes a energia desse estado, ns1, ns2, etc. E aqui eu teria menos mi vezes a soma, sobre todos os k's de ns, k. Isso daqui vai ser particularmente interessante se os diferentes modos são não interagentes. Ou seja, você teria exatamente o análogo de eu ter partículas não interagentes. Se eu ter uma partícula em tal modo, ela não está interagindo com a partícula em um outro modo diferente. Nessas situações, E de ns1, ns2, etc, vira uma soma sobre modos. Você tem aqui a energia do modo sk vezes o número de excitações desse modo. Ou seja, a energia de uma partícula com essas propriedades sk vezes o número de tais partículas que eu tenho. Se eu pegar isso aqui e jogar aqui de volta, vou ter que, a minha função de partição grande canônica, vai ser igual a somatória ns1, somatória ns2, assim por diante. Aqui eu vou ter exponencial de menos beta, somatória sobre todos os orbitais, e aqui você teria nsk, epsilon, sk, menos mi vezes nsk. Então, agora como eu tenho exponencial de uma soma, posso escrever isso aqui como um produto. Isso aqui vai ser somatória ns1, ns2, várias somatórias aqui, e aqui você teria o probitório sobre todos os orbitais, e aqui você teria exponencial de menos beta nsk, epsilon, sk, menos mi, nsk. Você nota que isso aqui significa que a minha função de partição grande canônica fatora, exatamente do mesmo jeito que a função de partição canônica fatorava, se eu escrever ela nessa linguagem do espaço de foco. Então, isso aqui vira uma produtória sobre todos os orbitais de uma soma em n, nsk, exponencial de menos beta, nsk, posso botar em evidência, n, e aqui, ysk, menos mi. E agora, isso daqui vai ser uma coisa que vai ter sempre mais ou menos a mesma cara se eu estiver mexendo com partículas em que todas as excitações são partículas do mesmo tipo, que é exatamente a situação que a gente está interessado. ou seja, se eu estiver olhando um gás de elétrons, um gás de nêutrons, um gás de fótons, todos os n, todos os k aqui, todos esses orbitais, eles são excitações de partículas de um mesmo tipo, eles são todos excitações de um mesmo campo, lembrando a linguagem que a gente viu no vídeo passado. Isso significa que essas somas aqui, elas vão ser todas ou somas, de n indo de zero até infinito, no caso que eu vou estar mexendo com bósons, porque você vai ter exatamente essa situação que eu posso ter tanto de zero excitações até um número articularmente alto de excitações, ou você vai ter uma somatória, tipo n igual a zero até um, se eu estiver falando de fermions, ou seja, ou eu tenho ou eu não tenho a excitação, no caso dos fermions. Isso daqui vai então me dar basicamente o seguinte, você vai ter que se, vai ser uma produtória em k, de uma função de partição grande canônica só para aquele orbital, e essa função de partição grande canônica para esse orbital k vai ser exatamente essa soma em n, exponencial de menos beta n, e que isso vai ter epsilon k menos mi, ou seja, isso vai ter a energia do orbital menos mi. Você vê que a única coisa que vai diferenciar esses orbitais é exatamente a energia deles. Todos os orbitais de mesma energia vão ter o mesmo comportamento. E a única coisa que vai influenciar como é que é a cara dessa soma é se eu estou falando de bósons ou se eu estou falando de fermions. Então isso vai me permitir chegar agora numa discussão razoavelmente geral de como é que vão funcionar essa história de bósons e fermions quando eu estou no grande canônico. Vamos olhar então esses dois casos separadamente, já olhando aqui a função de partição grande canônica de um orbital só. Se eu estiver falando de algum estado S, de algum orbital S, de um bóson, eu vou ter basicamente lá a somatória de n indo de zero até infinito, exponencial de menos beta n, mi menos epsilon, e se você percebe aqui, isso daqui é uma série geométrica. Isso aqui vai ter duas coisas. Primeiro, vou escrever isso aqui de maneira mais explícita com uma série geométrica, n igual a zero até infinito, com certeza exponencial de menos beta, não mi menos epsilon, epsilon menos mi, elevado a n. Agora, essa série vai convergir se esse elemento aqui for menor do que 1. Isso aqui vai me dar então que menos beta, epsilon menos mi, precisaria ser negativo, então, epsilon menos mi, precisaria ser positivo, você não vai conseguir ter temperaturas negativas, porque você consegue ter energias arbitrariamente altas, porque você consegue ter um número arbitrariamente alto de partículas, então beta vai ser sempre positivo, pelo menos no caso de bósons, então você vai ter aqui que epsilon é maior do que mi. e isso daqui tem que ser verdade para todos os modos, porque todos eles estariam usando o mesmo mi. então quando você estiver mexendo com bósons, a gente vai ter uma restrição que vai ter umas consequências bastante interessantes. O meu potencial químico, ele é sempre menor do que a energia do estado fundamental, se quando eu estiver mexendo com bósons. Aqui, na verdade, não é exatamente a energia do estado fundamental, a energia da excitação mais baixa que você pode ter, ou seja, o menor gap de energia que você pode ter nos seus bósons, você vai ter sempre mi menor do que epsilon g, esse aqui seria o menor gap, ou seja, é a menor energia possível que você poderia ter para uma excitação, esse epsilon g. Em geral, esse epsilon g vai ser zero, então a gente vai ter sempre a seguinte, a exceção que o mi tem que ser um número negativo, quando a gente vai mexendo com bósons, ou então a melhor desbota é menor ou igual a zero. E quando a gente vai olhando os bósons com mais detalhes, a gente vai ver que uma coisa interessante acontece quando o potencial químico tende para zero, mas aí você realmente nunca consegue fazer, criar um sistema de bósons com um potencial químico maior do que zero, porque ele vai ser instável. Então, isso aqui a priori não é um problema. Com isso fora do caminho, a função de partição de um orbital de um bóson vai ser, então, essa soma, n de zero até infinito, você vai ter aqui o exponencial de beta, mi menos epsilon, passando o menos para dentro, elevado a n, isso aqui vai ser, então, 1 sobre 1, exponencial de beta, mi menos epsilon, menos 1. Então, essa daqui vai ser a função de partição. não, peraí, não é isso, um menos exponencial de beta, mi, menos epsilon. Aqui, epsilon s, essa energia vai depender de qual é o orbital, e sim, essa daqui vai ser a função de partição, grande canônica para o orbital que tem a energia epsilon s, quando a gente vai falando de bósons. Se a gente vai falando de férmios, a situação é bem mais simples, você não tem nenhuma dessas restrições aqui, vou ver no gaps, nem nada, porque agora você tem só uma soma de dois termos, então, você tem 1, que é o caso que você não tem a citação, mais exponencial de beta, mi, menos epsilon s. Então, essa daqui vai ser a sua função de partição grande canônica para o orbital com a energia epsilon s, quando você vai falando de um férmio. agora, a gente chegou à conclusão que a função de partição ia ser uma produtória sobre todos os orbitais, só que a termodinâmica não está exatamente no xi, ela está no logaritmo do xi. se eu fizer o logaritmo, a gente chega à conclusão que eu vou ter aqui uma soma sobre todos os orbitais do logaritmo natural de xi de k. Então, vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse xi de k, que dá para escrever ele de um jeito bem compacto. agora, se eu tenho um xi de bóson, você vai ter aqui, para a energia e, para o orbital s, vai ter 1 sobre 1 menos o exponencial de beta, e, se eu estiver falando de um férmio, então, você vai ter aqui 1 mais o exponencial de beta e, se eu tomar o logaritmo, eu posso juntar essa expressão com essa daqui se eu escrever ela da seguinte maneira, ln de xi vai ser igual a mais ou menos ln de 1 que é a expressão de beta mi menos ys mais ou menos. Ou seja, você pode juntar as duas expressões assim, onde aqui os sinais de mais nas partes em vermelho é o que você vai usar se você estiver mexendo com bósons e os sinais de menos na verdade o contrário. Você vai usar os sinais de mais se você estiver mexendo com férmions em vermelho e isso vai usar os sinais de menos se você estiver mexendo com bósons em azul aqui. Então, você vê que a gente pode meio que resolver bósons e férmions ao mesmo tempo simplesmente carregando-se mais ou menos. Isso vai ser uma coisa bastante conveniente para a gente. Então, no final do dia eu vou ter ln de xi seria então mais ou menos somatória em k ln de 1 mais ou menos supermissão de beta mi menos épsilon em k. Ou seja, essa daqui vai ser o lugar de onde eu vou tirar a minha termodinâmica quando eu estiver mexendo com o grande canônico nessa situação que eu tenho bósons e férmions. Uma coisa que eu posso fazer a partir dessa expressão é deduzir a chamada estatística de spin. Aqui eu vou considerar uma derivada do logaritmo natural do xi e depois eu vou interpretar essa derivada como sendo uma média. Vou tomar menos 1 sobre beta vezes a derivada do logaritmo natural de xi com respeito à energia de algum orbital s qualquer. Então, isso aqui vai me dar menos mais 1 sobre beta somação auditória sobre todos os orbitais del epsilon s ln de 1 mais ou menos espidencial de beta mi menos epsilon k. Agora, o epsilon s só vai aparecer no termo da soma que está falando do orbital s. Então, na verdade, isso aqui simplifica isso aqui vai me dar menos mais 1 sobre beta aqui você não tem mais uma soma em k você tem só derivada aplicada no termo do orbital sobre epsilon s então a gente vai ter aqui 1 mais ou menos espidencial de beta mi menos epsilon k e daqui vai cair mais ou menos espidencial de beta e aqui vai sair também vezes menos beta percebi que eu errei aqui o sinal aqui menos mais agora o ponto todo aqui é esse menos mais que esse mais ou menos vai dar menos sempre, independente se eu estou falando de bosons ou fermions eu tenho mais esse sinal de menos aqui então vai dar mais corta esse beta aqui corta esse beta aqui isso vai me dar essas duas exponenciais que você pode multiplicar para o exponencial de menos beta mi menos epsilon em cima e embaixo para dar uma simplificada também então a gente vai ter aqui no final do dia 1 sobre o exponencial de beta epsilon k menos mi mais ou menos 1 ou seja eu tenho essa derivada do logaritmo natural da função de partição grande canônica e epsilon k não epsilon s onde eu vou usar o sinal de mais para fermions e eu vou usar o sinal de menos para bosons o sinal que está em cima é sempre para fermions e o que está embaixo é sempre para bosons agora vamos interpretar essa derivada aqui do ponto de vista da distribuição de equilíbrio a gente vai ter basicamente o seguinte menos 1 sobre beta vezes 1 sobre xi vezes del xi del epsilon s e a gente vai ter agora o seguinte beta xi e aqui eu vou ter aqui a somatória sobre todos os números quânticos usados no espaço de foco ns1 ns2 todos eles e aqui isso vai ter a derivada epsilon s aplicado no exponencial de beta mi menos ys seria até aqui na verdade uma somatória espera aí beta somatória sobre todos os orbitais nsk mi menos epsilon k então agora você vai ter que aplicar essa derivada na exponencial aqui é como se você pudesse passar todos os termos que não tem o epsilon orbital s para fora e derivar esse cara aí como vai sair mais uma exponencial até como se só caísse a parte do epsilon s então aqui a gente vai ter menos 1 sobre beta xi somatória sobre todos os números quânticos e aqui essa derivada vai me dar menos beta ns vezes exponencial de beta somatória nk nk mi menos epsilon k e agora o ponto que você pode juntar isso daqui com esse 1 sobre xi vai me dar a distribuição de equilíbrio eu posso cortar esse menos 1 sobre beta com esse menos beta se você fizer isso você tem uma somatória sobre todos os números quânticos do seu espaço de foco e aqui você vai ter ns distribuição de equilíbrio de ns 1 assim por diante então isso daqui na verdade é o valor esperado é o valor esperado de ns é o número médio de excitações que eu tenho no meu orbital s comparando essas duas coisas aqui a gente vai ter uma expressão bastante útil pra gente que é que ns é igual a 1 sobre terceiro de beta epsilon s menos mi mais ou menos 1 essa expressão aqui ela é a chamada estatística de spin e aqui você tem dentro aqui se você especializa pra férmios pra bósons você tem duas expressões importantes você tem aqui o pessoal chama a ocupação de férmio de irac e se você especializa pra bósons você tem o pessoal chama a ocupação de bosanstern essa expressão ela vai ser extremamente útil pra gente porque ela vai permitir a gente escrever médias de um jeito muito mais interessante do que ficar tomando derivadas da função de partição por exemplo o número médio de partículas n vai ser simplesmente como a gente já deduziu aqui a parte estocástica dele vai ser basicamente a média somatória nk ou seja o n ele é a média do número total de excitações então ele vai ser a somatória das médias das excitações por propriedades e valor esperado e eu posso usar a estatística de spin pra substituir aqui eu não preciso mais ficar pensando em derivadas na minha função de partição se eu quiser mexer com a energia interna isso aqui vai ser a média da energia então você pode passar a média de novo pra dentro isso aqui vai me dar somatória nk yk nk de novo eu posso usar a estatística de spin aqui isso aqui vai ser extremamente útil pra gente e também dá uma explicação se a gente olhar aqui o caso do bosonstein por que que você tem aquela restrição no potencial químico porque suponha que eu tenha olha lá n estou mexendo com o boson então a ocupação média vai ser aqui exponencial de beta ys menos mi menos 1 a gente vai ter a conclusão que o mi tinha que ser menor do que ys pra todo s então isso daqui vai implicar que esse cara ele é maior que 1 mas se eu fizer o mi tender pro menor dos ys a ocupação desse menor nível vai começar a explodir então ele vai começar a concentrar toda a energia do meu sistema esse fenômeno que a gente vai estudar com um pouquinho mais de calma daqui a algumas aulas é a chamada condensação de bosonstein e o que acontece é que ao invés do o potencial químico vai mudar com várias coisas como temperatura etc mas se você tenta chegar empurrar o seu sistema pra essa situação pra violar isso daqui ele na verdade entra nessa situação de condensação ao invés de violar isso começa a super popular os estados que vão coincidir com os estados de menor energia no seu sistema como a gente vai ver quando a gente vai mexendo com gases essas coisas vamos ver como é que funciona a condensação pra eles bom isso é tudo que eu queria falar nessa aula na aula que vem a gente vai começar a estudar agora casos particulares a gente vai ver como é que vai funcionar o gás ideal quântico já usando todas as ideias de bósons e férmios de bós